Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é testando produtinhos novos. Sim, se você assistiu o meu vídeo do que tem de novo na minha penteadeira, você viu que eu tinha alguns produtinhos de maquiagem novos que eu queria trazer aqui pra vocês e testar junto. E é isso que eu trago nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo! Então, vamos lá gente. Eu já tô com a pele semi-pronta, né? Porque a gente vai testar produtinhos novos, mas eu não tinha produtinhos novos pra fazer a maquiagem toda aqui com vocês. Então, eu já adiantei aqui, passei base, corretivo, pó, um pouquinho de bronzer e agora a gente vai para o blush. E o blush que eu vou testar com vocês é o blush universal da Dalla Makeup da coleção Secret Garden, que é esta belezinha aqui, gente. Olha que cor mais linda, né? Ele leva um pouco o orgasmo, mas eu não sei dizer se é igual. Não comparei os dois ainda, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar esse pincel aqui da Macrylan, que é da linha Max, esse aqui é o A07, tá? Então, vou pegar um pouquinho dele aqui, ó. Olha, gente! Bem pigmentado, né? Então, vamos lá, ó. E vou aplicar aqui na maçã do rosto, dando batidinhas. Primeiro, pra depositar, né? Se for preciso, depois a gente esfuma. Mas olha, olha que bonito! Aí, movimentos circulares pra esfumar. Eu tô indo com a mão bem levinha, gente, porque eu tô com medo de ficar uma chinelada, mas eu acho que não... Não, ó. Não ficou chinelada, não, tá? Mas é bom ir colocando aos poucos, né? Pra você ver a intensidade e tal. Tá? Ele tem bastante brilho, tá? Ele é um blush bem iluminado, eu achei. Tem uma luminância dourada, bem bonito, gente. Ó, com blush, sem blush. Vamos passar aqui do outro lado também. Então, primeiro, batidinhas e depois a gente faz movimentos circulares pra esfumar isso aí. Eu achei bem bonito, mas como eu falei, ele tem bastante cintilância, tá? Uma cintilância dourada, mas bonito. Agora, a gente vai pro iluminador. Mas eu vou passar iluminador, gente, só porque eu tô testando aqui com vocês. Porque esse blush aqui, pra mim, não precisa nem de iluminador. Mas, como a gente tá aqui testando alguns produtinhos novos, que eu comentei com vocês lá no vídeo do que tem de novo, né? Então, a gente vai usar. E o iluminador é esse aqui da Dylos, que é da linha Faces da Lua. Esse aqui meu é na cor 2, Lua Nova. Eu não sei se vai ficar muito bom com essa maquiagem, porque esse aqui ele tem um brilho mais prata. Até que atrás diz, brilho prata. Mas vamos lá, né? Vou pegar ele aqui. Dá uma batidinha e vou botar ele mais aqui em cima. Ó. Deu pra ver uma diferencinha que deu um estourinho aqui? Ai, gente, ele é bonito também. Bem bonito. Ó. Gente, eu já já vou ter que trocar a bateria, porque ela tá piscando aqui, que a bateria tá acabando. Sem brincadeira, gente. Eu liguei a câmera, tinha 58% de bateria. Essa bateria foi muito rápido. Vou passar desse lado aqui também. E daí eu já troco a bateria dela. Olha, gente. Ele é bem... refletivo, assim. Ele tem uma texturinha fina. Assim, até meio amanteigadinha quando você passa o dedo, assim. Mas ele é bem brilhante. Bem brilhante. Dá pra ver aí, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou trocar a bateria da câmera e já volto pra gente terminar essa maquiagem, tá? Voltei. Troquei a bateria da câmera. Ah, é. Então, vamos lá, gente. Então, pele tá pronta, tá? Eram esses dois produtinhos novos que eu tinha pra testar aqui com vocês. Agora a gente vai pros olhos. E pros olhos a gente vai testar juntos a paleta da Eudora. Eu ainda nem encostei o dedo nela. Então, vocês vão testar aqui juntinho comigo, tá? Então, pra começar... Essa paleta da Eudora, ela não tem nenhuma sombra, assim, clarinha. Do jeito que eu gosto, pra iluminar aqui embaixo da sobrancelha. Vocês sabem que eu gosto daquela sombra clarinha pra iluminar aqui. Na paleta ali não tem. Tem uma que é branquinha, mas ela tem um reflexo azulado. Meio roxo, enfim. E eu gosto de sombra pra passar aqui embaixo. Mate. Ou pode até ser com brilho, mas mais puxado pro douradinho, pro pérola mesmo, né? Então, eu vou usar essa sombra aqui, ó. É um duo que eu tenho da marca Shines. É um duo bem baratinho que eu comprei. Paguei R$7,50 nesse duo aqui. Mas eu gosto bastante dessa sombra aqui. As duas são muito boas. Esse marrom que tem nela aqui também é muito bom. Tá? Então, eu vou começar com o iluminadinho. Olha aqui, ó, gente. Tá vendo? É isso aqui que eu gosto. Com essa sombra clarinha aqui abaixo da sobrancelha. Eu deposito a maior parte dele aqui, bem no arco da sobrancelha, tá? E com o restante eu vou espalhando. Pronto. Já podemos começar o nosso esfumado. Então, vamos lá. A paleta da Eudora tem essas cores aqui, ó. A sombra que eu falei é essa daqui, ó. Tá vendo que parece bem branquinha aí, né? Mas ela tem um reflexo meio azulado mesmo, tá? E tem esses tons todos aqui. Então, a gente vai usar ela aqui pra gente testar, pra gente começar. Vamos ver aqui com qual eu começo. Eu vou começar com essa sombra aqui. É um marronzinho mate, tá? Um marronzinho mate, bem básico. Ele tem um tom, parece até um pouco mais quente. Ó. Deposito aqui primeiro. E agora eu vou fazendo um movimento de vai e vem pra esfumar essa sombra. E assim. Primeira impressão, tá, gente? Achei a pigmentação dela boa. Ó. Ela esfuma uma certa facilidade. Aqui, quando você pega ela no pincel, ela dá uma leve esfareladinha, tá? Sabe quando você encosta o pincel na sombra? Ela dá uma leve esfareladinha, mas nada muito preocupante não. Porque tem sombra que você encosta o pincel, ela faz aquele farelão, né? Essa aqui não é tanto não, tá? Então, essa sombra aqui é pra fazer a nossa base do esfumado, tá? Então, a gente começa com ela. Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Prontinho. Então, a nossa base feita. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Vou pegar esse aqui. Deixa eu dar uma limpadinha nele. Agora, eu vou vir com uma sombra um pouco mais escura pra dar profundidade. Então. Eu vou nesse tom aqui, ó. Que é o marrom um pouco mais escuro, tá vendo? Eu usei primeiro essa aqui da ponta, agora eu vou usar essa daqui. Com um pincelzinho assim, o menor. Pra esfumar também. Tira o excesso. E eu vou concentrar essa sombra aqui no cantinho externo, ó. Então, eu começo com batidinhas também, pra depositar a cor. A pigmentação dela é boa também. Mas eu achei que ela fosse ficar um pouco mais escura. Mas, ainda assim, é bonita a sombra. Eu volto com o outro pincelzinho, ó. Que a gente aplicou a primeira sombra, pra dar uma esfumadinha aqui, ó. Tá? Então, eu concentrei essa sombra mais aqui no cantinho. Pra ele dar realmente uma aprofundada aqui. Ó, a diferença desse olho pra esse olho aqui. Tá vendo? Como dá mais profundidade. Vamos fazer a mesma coisa no outro olho. Prontinho. Agora, a gente vai começar com as sombras cintilantes, pra pôr aqui na pálpebra. E... Ó, dúvida cruel. Mas acho que eu vou começar com essa sombra aqui, ó. Que é um tonzinho de coral. Vocês estão vendo? É um coralzinho. Tá? Deixa eu pegar esse pincel aqui pequenininho. Então, eu vou pegar ela aqui. E... E eu vou pôr aqui, ó. Então, eu vou pôr essa sombra mais aqui no meio do olho, tá? Não vou levar até ela no comecinho, né? E vou concentrar ela mais aqui no meio da pálpebra. Ela tem um brilho levemente dourado também. Vocês conseguem ver aí? E eu vou continuar com o mesmo pincel, tá? E vou usar, ó, esse tom aqui. Que é um douradinho. Mais clarinho. Ele parece que tem mais cintilância também do que essa sombra que a gente aplicou primeiro. Dá pra ver que ele tem uma texturinha diferente. E vou... Ó, gente. Olha isso aqui. Ele tem uma textura diferente. E ele tem mais brilho também. Tá? Olha. Achei bem bonita essa dourada aqui. Hum... Bonita. Eu gostei, gente. Porque ambas funcionaram bem com o pincel, tá? É um pincelzinho que eu dei bem antigo do Boticário. Que parece ter cerdas naturais. Mas ele é... Gente, pensa no pincel antigo. É muito antigo. É da época que eu trabalhava em shopping, gente. E olha, isso tem mais de... Mais de 10 anos. Porque a minha filha já tá com 12 e eu parei de trabalhar no shopping quando eu ganhei ela. E eu já tinha esse pincel... Ele já deve ter uns 15 anos esse pincel. Sem brincadeira. É muito antigo, tá? Mas as duas sombras funcionaram bem com o pincel. Porque a gente sabe que tem sombra cintilante, dependendo da textura, ela não funciona muito bem com o pincel. Ela funciona melhor com o dedo. No caso das duas aqui, ela pigmentou bem com o pincelzinho mesmo, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo aqui. A gente vai fazer o mesmo degradê que a gente fez aqui. A gente vai fazer aqui embaixo. Então, eu vou pegar... Cadê o meu pincel? Esse. Um pincel assim de detalhes, ó. De cerdas curtinhas. Pra gente fazer a parte aqui de baixo. Então, a gente vai começar com o primeiro marrom. O marrom mais claro, tá? E vou usar até o pincel da paleta aqui. Porque pra aplicar a sombra aqui embaixo, eu gosto de olhar pra cima, gente. Facilita, tá? Ajuda bastante, ó. Então, eu vou primeiro com ela. Não esquece de linkar aqui, ó. Com a parte de cima, tá? Prontinho. E agora eu venho com o pincel um pouco menor, ó. Ele é menorzinho ainda do que o outro. E vou vir com o marrom mais escuro. Bem na pontinha. Tiro o excesso. E com esse marrom, eu vou vir mais rente aos cílios, tá? Então, com esse marrom mais escuro aqui, eu não vou descer tanto com a sombra. Tá? Eu vou manter esse marrom mais escuro dentro daquele marrom mais claro que a gente aplicou primeiro. É só pra dar mais definição aqui. Olha só, gente, a diferença. É só pra dar mais definição mesmo. A gente fez uma maquiagem bem neutra. Porque essa paleta aqui, ó, tem uns tons um pouco mais ousados, tá vendo? Tem um mostarda, tem um laranja, tem aqui um vinho, um azul meio esverdeado. Tem um chumbo aqui também. Mas a gente pode usar outras vezes ainda essa paleta, né? Eu quero fazer uma coisa aqui. Não sei se vai dar bom, mas vamos testar. Eu vou pegar essa sombra clarinha aqui e colocar bem no cantinho aqui. Não sei se vai ornar muito, porque o brilho dela é azul. Ah, gente, mas fica linda. Olha. Vocês conseguem ver o reflexo azulado dela aí? Vocês estão vendo o reflexo dela aí, gente? Meu Deus. Acho que aqui ficou um pouco demais. E é isso. Eu não vou passar delineador nem nada, tá? Sobrancelha também não vou preencher, não. Vou só escovar ela. E vou finalizar com a máscara de cílios, tá? A máscara de cílios é a de Colossal. Essa não é novidade, né, gente? Vocês já estão carecas de saber, já conhecem. Então, não tem nada de novo aqui. Maquiagem dos olhos prontinhas. Eu só preciso de um batom. Vou achar um batom pra passar aqui. Pera aí. Eu vou passar um batom vermelho. Tá? Esse aqui é da Quindis Berinice, na cor vermelhito. Ó. Escova aqui. Esse tom de vermelho aqui da Quindis Berinice é parecido com o Rubiu da MAC. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. Pequeno, tipo língua de gato. E... Vou vir com um pouquinho de... Um pouquinho de base ou de corretivo, gente. Tanto faz, tá? Aí sujo o pincelzinho aqui, ó. E, ó. Vai como uma borrachinha, tá? E pronto! Gente, olha só como é que ficou. A maquiagem com os produtinhos novos. O que vocês acharam? Assim, as primeiras impressões, gente, tanto do blush, quanto da paleta de sombras e do iluminador foram super positivas, tá? Eu achei realmente bem bonito. Achei as sombras com uma boa pigmentação, achei elas fáceis de trabalhar. Não me deram trabalho. Porque tem sombra que dá trabalho você fazer o esfumado e tal. Essas aqui não me deram trabalho nenhum, vocês viram aqui, né? O iluminador eu achei bem bonito também. O blush também. Eu achei que ele tem uma cor bonita. Ele fica um coralzinho, mas a cintilância dourada dele, ela prevalece sobre a cor. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas, ainda assim, eu achei bem bonito, tá? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dos produtinhos novos aí. Me digam o que vocês acharam. E se você gostou do vídeo, então não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. Me dá um joinha, que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo. É importante pro canal. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Sem esquecer de clicar no sininho de notificações. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.